Estou aqui com o Marcelo Gorodit, que falou sobre os altos e baixos da propaganda. Marcelo, qual o maior conselho você pode dar para os publicitários em formação? Olha, eu sempre costumo dizer que o grande barato da propaganda é que você fala sobre diversos assuntos, dos mais diversos aspectos e mais diversas disciplinas. E o grande conselho que eu dou para quem está começando na propaganda é que vá além da propaganda, que não pense que o mundo é apenas um grande comercial de 30 segundos. O mundo é muito mais do que isso e as grandes ideias vêm de coisas que estão completamente fora da propaganda. As grandes ideias vêm do cotidiano. Então, muito cinema, muito teatro, muito show, muito beijo na boca, muito futebol, enfim. Vivam a vida, porque é dessa vivência que vão surgir as grandes ideias da propaganda. Qual o grande diferencial de um publicitário hoje em dia? Eu acho que o grande diferencial de um publicitário hoje é ser multidisciplinar. É entender a evolução dos meios de comunicação, entender a internet e as redes sociais principalmente como uma nova ferramenta de comunicação e não como algo diferente do que se faz em propaganda. É apenas mais uma ferramenta para ser integrada e ser entendida, absorvida e bem utilizada. Então, não ter medo dessas novidades. Eu acho que o grande diferencial do profissional de publicidade é ser multidisciplinar. Eu acho que o grande diferencial do profissional do profissional do profissional do profissional do profissional do profissional.